Vamos dar uma olhada nos pilares da divisa, como que ficou a colocação já dos arranques, está todos os arranques ali, né? Dá uma olhadinha aqui, que isso aqui tem que ser registrado mesmo. Ô campeão, hein? Belo trabalho, belo trabalho, ó, um toco fantástico. Esse é o verdadeiro toco do pilar, vai ser concretado até a altura da sapata e depois essa aqui já é a altura da baldrame, ó, tá vendo? É o nível da baldrame. A linha aqui tá dando a linha da baldrame, ó. Então esse aqui é sapata de divisa, ela não é fácil, ela dá bastante ferragem mesmo, e bastante ferragem, ó, a ferragem do arranque se compõe junto com a ferragem da grade. Outra aqui. P15. Toda a ferragem distribuída conforme detalhamento de cálculo estrutural. Nada foi feito por conta de experiência aqui não, aqui é tudo dentro do projeto do Iberic. Pessoal, tranquilo aí. Vamos dar uma verificada aí pra não registrar essa, essa bela fundação que tá saindo. É isso aí. Esse é o momento que antecede a concretagem. As igas tão armando também, mas... O importante é que tem que enterrar essa sapata aqui pra poder limpar o espaço de trabalho depois. Pois.